Felipe Felipe na voz, Felipe É Dani S, mas chora mesmo depois Brota num baile mais tarde, vai metro louco com as tuas amigas Posta uma foto no story, dizendo que agora tá sozinha Fala pra Deus e o mundo, que tá na melhor fase da vida Só não confessa que sua saudade Tem uns 60, é gostosa e tem tatuagem É possessiva, mas a cama você sabe Sobe de oculto, não mata suas vontades Só não confessa que sua saudade Tem uns 60, é gostosa e tem tatuagem É possessiva, mas a cama você sabe Sobe de oculto, não mata suas vontades Só não confessa, só não confessa Surta quase sempre, puxa minhas correntes Mas quando tá cara a cara, suas pernas tremem Só faz o que te convém Só faz o que te convém E você tá tudo bem Só não confessa que sua saudade Tem uns 60, é gostosa e tem tatuagem É possessiva, mas a cama você sabe Sobe de oculto, não mata suas vontades Só não confessa que sua saudade Tem uns 60, é gostosa e tem tatuagem É possessiva, mas a cama você sabe Sobe de oculto, não mata suas vontades Só não confessa, só não confessa É o FZERO no beat É o FZERO no beat É o FZERO no beat É o FZERO no beat